A CIDADE NO BRASIL Oi, tudo bem? Estou bem. E tu? Estou bem também, mas a tua voz diz que não estás bem. O que é que se passa? Deixa para lá. São problemas com o meu namorado. Ah, ok, ok. Tá, tá bom. Na verdade eu liguei-lhe que era para saber como é que você está. O cliente convida para sair, para tomarmos um drink, um jantar, um lunch. O que é que você acha? Ah, melhor não. Não estou bem. Pode ficar para outro dia. Ah, ok. Tá bom. Para mim sem problemas então, mas vê se... Vê se levanta essa moral e... Vou levantar essa... Tá bom então, se precisares de mim... É só obrigado, né? É. Tá, tá bom então. Tchau. Ok. Olhei para você, percebi que passavas de uma preocupação. Talvez eu me entre o medo demais, por isso peço-te perdão. Teu assalmo mostrou que a vida acabou. Mas não é assim que se vêem suas barreiras ou qualquer rasteira Que a vida te dá. Por isso é que estou aqui, para te fazer sorrir. Uma lágrima e uma lâmina que pode quebrar o teu vista. Levanta essa moral, sei que és capaz. Este mundo precisa muito mais de ti. Deixa-me ser o teu melhor amigo. Então conta comigo, contigo estarei para te dar. Meu abraço, meu amor sincero, meu humilde afeto. É tudo o que tenho para te dar. Só olhei para ti, já pensaste que eu quero te conquistar. Você me entendeste tão mal, por isso não me leve ao mal. Eu queria fazer um convite para sairmos para jantar. Aproveitar que a vida é tão curta, não me deixe para amanhã. Por isso é que estou aqui, para te fazer sorrir. Uma lágrima e uma lâmina que pode quebrar o teu vista. Levanta essa moral, sei que és capaz. Este mundo precisa muito mais de ti. Deixa-me ser o teu melhor amigo. Então conta comigo, contigo estarei para te dar. Meu abraço, meu amor sincero, meu humilde afeto. É tudo o que tenho para te dar. Eu só quero ser o teu melhor amigo. O teu melhor amigo. O meu abraço, o meu abraço sincero, o meu amor. O meu amor, o meu amor. É tudo o que tenho para te dar. Eu só quero ser o teu melhor amigo. O meu abraço, o meu abraço sincero. O meu abraço, o meu abraço sincero. O meu abraço, o meu amor. O meu abraço, o meu abraço sincero. Obrigado.